E hoje eu vou mostrar uma dica de ouro aqui em Black Desert. Junte-se a nós nessa aventura. Bem-vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG. Aqui quem fala é o Kaneda e gostaria de convidá-los para fazer parte dessa aventura. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, sempre um vídeo novo no canal. O vídeo de hoje é bem rápido para mostrar uma dica de ouro aqui em Black Desert, né? Vocês sabem que Black Desert é um jogo baseado em conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento de receitas, de maneiras de criar item, de crafting, maneiras de coletar materiais. Então, quanto mais você conversar e interagir com o mundo, mais conhecimento você vai adquirir para você poder realizar suas tarefas. E nós podemos perceber que a nossa lista de quests que nós recebemos, chega uma hora que você precisa garimpar, encontrar onde estão as quests. Mas o Theo, nos comentários aí do YouTube, me deu uma dica de ouro que vai ajudar vocês a encontrar todas as quests e não deixar passar um conhecimento importante. Porque você precisa interagir com os personagens que habitam esse mundo para você ir completando as quests e adquirir conhecimento para você criar e ter independência durante a sua jornada. Bom, a dica é, a partir do nível 20, habilita uma opção. Se você apertar o botão O, ele vai abrir as missões aqui, o botão O do teclado. E com a lista de missões, você vai poder vir aqui embaixo no filtro e marcar a opção Todas. Quando a gente clica nessa opção, o jogo vai exibir todas as quests do jogo. Quando eu digo Todas, eu digo Todas. Olha aqui, ó. Essa quest apareceu, essa daqui apareceu. Ali na frente, ó, vai aparecer outras também. Então, todas as quests disponíveis vão aparecer no jogo. Se eu apertar o botão O e desabilitar o filtro, ó, ele vai sumir daqui a pouco. Então, se a gente depender das missões que a gente pegou e das missões principais que fica aqui, nós vamos demorar para completar todas as quests, né? Nós não iremos enxergar as quests disponíveis no jogo. Então, é muito importante você, a partir do nível 20, habilitar a opção Todas aqui, para você poder enxergar todas as quests disponíveis e poder interagir com os NPCs, pegar o conhecimento e avançar durante a história, beleza? Então, espero que essa dica tenha sido útil para você. Realmente vai ajudá-los a completar todas as quests nas cidades e você não vai perder tempo. E aí você vai ganhar bastante ponto de contribuição, bastante energia, para você poder criar o seu império de trabalhadores e ganhar dinheiro aí com os materiais e outras atividades aí, beleza? Então, muito obrigado, Theo, por ter dado essa dica, né, que ajudou bastante aí. E espero que vai ajudar muita gente. Então, espero que vocês tenham gostado, aguardo os comentários de vocês, um grande abraço. Valeu!